Então nesse ambiente aqui, a gente pode ver, já chegou o material, a nossa lã de PET, ou seja, o material reaproveitamento, ecologia, reaproveitamento de garrafas PET. Ele vai servir para isolar as tubulações pluviais e sanitárias, esses tubos grandes, brancos, que tem uma chance, quem mora em apartamento vai saber do que eu estou falando, a gerar ruído no ambiente, a gente faz isolamento de toda essa tubulação antes da aplicação do forro. Seja ele o forro de gesso ou forro amadeirado. Esse aqui é aquele detalhe que eu mostrei ali embaixo, onde a gente tem isolamento acústico das tubulações antes da passagem do gesso.